Vou convidado pra tocar uma festa Numa cidadezinha do interior Cheguei lá atrasado E o povo revoltou Apagaram o candeeiro Fiquei no escuro Só vi ao povo correr Foi aquela gritaria Segura ele Amarra ele Segura ele E pega ele Segura ele Amarra ele Segura ele E pega ele E toma e forró O convidado pra tocar uma festa Numa cidadezinha do interior Cheguei lá atrasado E o povo revoltou Apagaram o candeeiro Apagaram o candeeiro Fiquei no escuro Só vi ao povo Só vi ao povo correr Verão focar Algo Afagaram o candeeiro Seca o pedido A 소 ou o povo Sou nordestino, eu trabalho de pendeiro Eu não vivo sem dinheiro, meu negócio é mulher Tem muita gente que vive falando à toa Só gosto de coroa, o que importa é ser mulher Mas tem que ser mulher, tem que ser mulher O homem que tem mulher, leva a vida como quer Mas tem que ser mulher, tem que ser mulher O cabra que tem mulher, leva a vida como quer Uma mulher é muito boa, duas mulheres é bom demais Uma mulher é muito boa, duas mulheres é bom demais Enquanto uma faz um cafuné E a outra faz massagem no meu pé Enquanto uma faz um cafuné E a outra faz massagem no meu pé Sou nordestino, eu trabalho de pendeiro Eu não vivo sem dinheiro, meu negócio é mulher Tem muita gente que vive falando à toa Só gosto de coroa, o que importa é ser mulher Mas tem que ser mulher, tem que ter mulher O homem que tem mulher, leva a vida como quer Mas tem que ser mulher, tem que ter mulher O cabra que tem mulher, leva a vida como quer Uma mulher é muito boa, duas mulheres é bom demais Uma mulher é muito boa, duas mulheres é bom demais Enquanto uma faz um cafuné E a outra faz massagem no meu pé Enquanto uma faz um cafuné E a outra faz massagem no meu pé E rame forró Desito dos teclados ao vivo Eita, vamos pro moleque bebê E você diz que eu sou cachaceiro Eu bebo mesmo, não tô nem aí E você diz que eu sou cachaceiro Eu bebo mesmo, não tô nem aí Eu bebo com meu dinheiro Vou beber mais uma, não tô nem aí Eu bebo com meu dinheiro Vou beber mais uma, não tô nem aí Fim de semana vou correndo pro boteco Vou beber mais uma, não tô nem aí Fim de semana vou correndo pro boteco Vou beber mais uma, não tô nem aí Simba! E fode beber! E você diz que eu sou cachaceiro Eu bebo mesmo, não tô nem aí E você diz que eu sou cachaceiro Eu bebo mesmo, não tô nem aí Eu bebo com meu dinheiro Vou beber mais uma, não tô nem aí Eu bebo com meu dinheiro Vou beber mais uma, não tô nem aí Fim de semana vou correndo pro boteco Vou beber mais uma, não tô nem aí Fim de semana vou correndo pro boteco Vou beber mais uma, não tô nem aí Fim de semana Fica amor, por favor, não que já vou Fica junto e contigo me amarro Por teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não que já vou Fica junto e contigo me amarro Por teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solta o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, tô cheio de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Volta amor, é pra se apaixonar Desito nos teclados para todo o Brasil É sucesso Fica amor, por favor, não que já vai Fica junto e contigo me amarro Fica amor, por favor, não que já vou Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica junto e contigo me amarro Vou bem bailar, vem dançar, solta o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica junto e contigo me amarro Fica junto e contigo me amarro E vamos balançar Ei, tá simbora Aguenta a paixão Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Será que você, meu bem, tem dó de mim? Não sei pra que sofrer tanto assim A saudade é grande demais, a minha dor Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Simbora Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Alô, palmeirinho, essa aí vai pra toda a galera aí, viu Eita Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Onde andará você? Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer A rocha palmeirina Alô, selva Nascimento O S Monteiro Eita, nós Digo Que labraço, desígnios, teclados, viu Uh Eita Acaba apaixonado, desígnios, teclado Simbora Eu sou um homem tão apaixonado Não posso viver sozinho Você me mandou embora Eu preciso do seu carinho Eu andei pela cidade inteira Fiquei preso nessa solidão Mulher larga de besteira Eu sou dono do seu coração Falta pra mim Eu sou um homem tão apaixonado Não posso viver sozinho Não posso viver sozinho Me ajoelho nos seus olhos Como é lindo essa nossa paixão Conta pra mim Meu grande amor Eu te juro e te peço perdão Me ajoelho, olho nos seus olhos Como é lindo essa nossa paixão Como é lindo essa nossa paixão É paixão demais Simbora Sucesso Sucesso Meu sertão Meu pé de amor Meu pé de amor Se eu pudesse juntar lá Segura 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 Meu sertão Meu testemunho Meu testemunho Minha terra Minha terra Pé de serra Onde o suor Que rega A semente do amor Meu gado Morreu de sede Minha plantação Não vingou Meu amor Foi embora Meu pé de arruda Se eu pudesse juntar lá Se eu pudesse juntar lágrimas Misturada com o suor Olhava a terra Pra nascer um grande amor Um grande amor Olhava a terra Olhava a terra Pra nascer um grande amor Ela chegou em mim e me falou assim Hoje estou te desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje estou te desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje estou te desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje estou te desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Simbó! Olha o paredão Uh! Tira o pé do chão É dito, é grado ao vivo Para todo o Brasil Eita que salvado meus pais Amigo, são tantas as coisas Que eu nem me lembro mais O tempo passa depressa E eu não volto atrás Já deixei a minha cidade Estou morrendo de saudades Mas vou levando a vida Sem olhar pra trás Saudades 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 de tantas as coisas Saudades 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 do tempo da infância Saudades Saudades dos meus pais Saudades Amigo, estão tantas as coisas E eu nem me lembro mais O tempo passa depressa E eu não volto atrás Já deixei a minha cidade Estou morrendo de saudades Mas vou levando a vida Sem olhar pra trás Saudades 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 de tantas as coisas É que saudade dos meus pais Saudades 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 do tempo da infância É que saudade dos meus pais Ei, é que saudade dos meus pais Vim embora galera! Saudades do tempo da infância Saudades do tempo da infância E esse é sucesso hein! Uh! 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 Eu quero ver o poeirão Eu quero ver o calorão Eu quero ver as menininhas Aqui nesse porrozão Eu quero ver o poeirão Eu quero ver o calorão Eu quero ver as menininhas Aqui nesse porrozão Mas se quiser me dar um beijo Quando eu começo a cantar Me dá aquele calorão Me dá aquele calorão Me dá aquele calorão Eu quero ver o calorão Eu quero ver o poeirão Eu quero ver o calorão Eu quero ver a menininha Eu quero ver as menininhas Aqui nesse porrozão Eu quero ver o poeirão Eu quero ver o calorão Eu quero ver o calorão Eu quero ver as menininhas Aqui nesse porrozão Mas se quiser me dar um beijo Pode vir o calorão Pode vir o meu amor Se eu me dar o seu carinho Que eu te dou o meu amor Quando eu começo a cantar Me dá aquele calorão Me dá aquele calorão O poeirão tá muito bom Isso eu não danço a quem não quer Quando eu começo a cantar Me dá aquele calorão O poeirão tá muito bom Com os azeite nos teclados Simbó Sucesso Uh Ritula no forró O poeirão tá muito bom Me chama aqui a vinha Que eu vou Que eu vou Que eu vou Me chama aqui a vinha Que eu vou Que eu vou Fazer amor Diazinha me procura Todo dia Toda hora Eu não sei o que fazer Eu não sei o que eu vou falar pra ela Eu não sei o que eu vou Eu não sei o que eu vou Escapar Me chama aqui a vinha Que eu vou Que eu vou Fazer amor Fazer amor Simbó Ivana Rocha Ivana Rocha Olha o paredão Me chama aqui a vinha Me chama aqui a vinha Que eu vou 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 Fazer amor Tiazinha me procura Tiazinha me procura Que eu vou Que eu vou Que eu vou Me chama aqui a vinha Que eu vou Que eu vou Fazer amor Que eu vou Que eu vou Olha o paredão E tome forró Ao vivo Namorei uma garota Conheci no forró Tirei ela pra dançar Até o dia cariar O tempo se passou Apareceu com barrigão Amigo me falaram Que o teu não é não Mas eu vi ela saindo Com o tal do garanhão Mas eu vi ela saindo Com o tal do garanhão Eu vou pedir o DNA Eu vou pedir o DNA No programa do ratinho Ela vai ter que me provar Se vai Eu vou pedir o DNA Eu vou pedir o DNA No programa do ratinho Ela vai ter que me provar E se o filho for meu E se o filho for meu E se o filho for meu A pensão vou pagar Eu vou pedir o탁o Eu vou pedir o flame ou menos E se o filho for no bem E se o filho for meu E se o filho for no bem E se o filho for meu E se ele Bever o dia E se o filho for meu E se o filho for meu Obrigado.